E aí, chipeiros, como é que vocês estão? Mano, no vídeo de hoje estamos aqui, no Polo Esportivo em São Bernardo do Campo. Eu vou colocar esse raião aqui, que você acha que dá bom o vídeo. Tá bonito, não tá? Aquele lá que eu falei que ia empinar. Tá com um chicotinho aqui, vamos ver o que dá pra fazer, né? E é isso, vamos pro alto. Tá bonito, hein, Rê? Esse cara não vai deixar nem o pôr no alto. É. Tentando. Pô, que foi? Deixou nem pôr. Quem pega? Vê quem pega ali, Rê. Vê quem pega ele, dá o zoom, dá o zoom. Deixaram nem pôr no alto, vai, vamos ver quem pega. Olha o desespero, olha o desespero. Eita, 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 eita. Pegaram lá, que é azul. Poxa, não deixaram nem subir, já acabou com a graça. Agora vamos com os peixinhos mesmo, né? Fazer o quê? Cercas brancas, uma seringueira com balança. Desbrincando pipa, cercado de criança. Eita, 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 eita. Vamos aqui, ó. Vamos mais aqui, ó. Como que ele vai pegar aqui? Essa rapinha, pega pra ela. Pega pra ela, é dela, é, pegou o meu. É, ó. Ela pegou a fitinha. Papai, onde que ele tá ali do cara? Eu nem subi? Olha ele ali, filho. Só pra você olhar ele ali, imagina, filho. Ele tá abaixo aqui, você acha que ele quer ir pra onde? Meu Deus. Eu tô falando pra vocês ficar na busca. Pai, não anda aí, então, pai. Obrigada. Eu não tô vendo a linha dele. Tá aqui. Oi. É o que, ó, que eu dei, ó. O que eu vi? É, aqui, o que eu vi. O que importou agora? O rei, gosta do marco. Eu passei do lado do Bruno, com o pequeno rogabito com o Danelli. O cara de passagem até o ponto aqui. Ah, ué. Ah, aqui, ó. O que é isso? Aplausos Aplausos Uau, nossa Ta original 1h Aplausos 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 Nossa, vai ser humilhado a bilingueira Vai gritar Ah, velho Vai ficar com a cintura Vai embora Vai ficar com a cintura 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 Não, não, não Vou tomar A gente vai descer A gente vai descer Não tá, não tá Não tá, não tá Opa! Opa! A gente vai descer Eu sei quando tá aqui Eu sei quando tá aqui É o que, pai? O povo do lado me cortou também A gente tem que aprender a perder também Não, a torcida tá boa Vem aqui, vem aqui Tá gravando aí? Grava aí Rê, colocava aí pra da Indy agora Cadu que me presenteou Aí, ó, ele já tá no nosso link Já vai pra ela, vai pra ela Vê se grava aí, Rê, grava aí, Rê Não, já vai tá ficando saindo Grava a dele, por enquanto que eu vou colocar a minha Daqui a pouco É que eu não sei enfinar isso aqui, não Espera bem de chegar É, tá rodando, acabou que ele vem Quatro horas, é hora de... Ai, que dó de perder essa culpa de primeiro Então, perde essa que eu te arrumo uma pra você pôr na parede depois Tá bom, tá bom Vai tirando, meu nome Ah, vai tirando Ah, vai tirando 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 A gente já tá pendendo muito nesse chão. O que você tá fazendo aqui? Seu lugar é lá. Ele cortou e parou, Isarro. Seu lugar é lá. Está vendo? Cortou e parou, Isarro. É fácil de picar, né? É. Desce no chão, bastante. Desce muito pra esquerda. Ah, o cara cada dia a gente cortou. Perdi uma logo de cara, mas ganhei outra dele aqui. Obrigadão, viu? Nada. Obrigadão. Sempre bem-vindo aí, a hora que quiser. Obrigadão. Isso aqui vai ficar na parede. Isso aqui não vou soltar, não. Minha pipa rasgou no meio. Muita gente joga fora. Só o que a gente vai fazer? Vamos consertar ela. Por quê? Porque eu virei a médica das pipas. O que você acha? Legal. Ah, legal. Ô pai, dá pra você me ajudar aqui, pai? Tá pegando certinho o papel, Rui? Me ajuda aqui. Ixi, rasgou tudo. Segura aqui, sim. Vai, vai. Vai no outro assim mesmo. Vai, se colar certinho vai. Um pedacinho só, na beiradinha. É, então. Estilhe esse aí, só. Vai, vai. Eu vou fechar daqui. Que porra! Que porra aqui, ó. Que vai abrir já. Não abriu porque... Tem a dobrinha, só já tinha aberto. Tá ficando boa, Rui, que você acha? Tá ficando boa, Rui, que você acha? Aqui é a médica das pipas. Eu tenho que ir lá do outro lado pra não ficar perfeito, né? Olha, não. Toca aqui. Você é louco, meu irmão? Puta, tá começando a garuar, Rui. Vamos logo. Puta merda, calma. Não tem sentido nada. A última pipa, Rui, que tá garuando, Rui. Tá garuando, Rui. Agora é o Rui, Rui. Ai, que desespero. Tô até tremendo. Ô, claro, pô. Puta, Rui. Tira agora? Nossa, Cadu. Cadu, Rui. Tá na... Tá na área. Ô, obrigada a eu. Cadê a caetilha, pai? Olha, olha a câmera. Olha, olha. Olha a câmera. a gente vai colocar ele já foi para o meu país a gente vai ver que ela é somente porque sabe Nada adiantou, nada adiantou. Uh, tá chovendo mesmo. Vai subir na pipa, com o chinelo e tudo? Não vai subir não, pai. Tá rasgando tudo já. Ah, por causa da umidade. Agora tá pujando. Ah, eu tô aqui na cabeça, mano. Eita! Eita! Ai, doeu. Esse é menor, Rafa. Esse é menor. É, a Rafa não é mágica, gente. Quem picou pro lado sai arrumando. Vai, meu amor. Fala, filha meu. Agora vai. Poder de ficar, né? 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 Poder de ficar. E é forte, eu fiz. Poder de ficar rafa. Ah, não! É a filha da varda do peitinho... Quer ver o lá, é o lá? Agora vai. Espera, espera. Vira! Olha lá, ele tá! Olha lá, ele tá! E aí 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 Ah Estou na estirante Tá acabo o vídeo Rafa Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like aí Dá aquela comentada marota pros próximos vídeos Pra mim ter uma ideia da hora É isso, um beijão e até mais E fiquei no pé da Rafa Putz, não sei Tchau